Mais uma reação do seu canal, meu clássico canal, deixa lá que se inscreva. E onde é, meus demônios, meu demônio, Ravena dos Jovens Titãs, Drop Girl Power, da Kaori S. Então vamos lá, 3, 2, 1, plug. Ei, você sabia que essa música faz parte do Drop Girl Power, Cartoon Network? E aí, quer conferir? A playlist tá aqui na descrição. Para, 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 para. Vivendo em uma luta constante Para entender o que exatamente sou Não tenho mais medo de reconhecível Mas isso me faz pensar se realmente é possível Luta até eu provar que eu não sou o que juro Mesmo sendo o tipo de não pedir ajuda Tentando reverter o passado até eu entender Se sou a filha de um demônio Porque então mereço viver Minhas emoções tento esconder Com medo do meu pai aparecer E assim que eu não sou Caraca, velho Pois encontrei meu lugar Constitando Entre luz e trevas Estou aqui Me construindo Evoluir Eros e eras Mas esse é o fim O meu demônio Extinguir Entre luz e trevas Caraca, velho, muito foda Caraca, velho, muito bom, velho A frase famosa Azarametriãozilton Felizmente não dá pra mudar Todos os dias a me perguntar Meditação Solução Pra minha raiva eu controlar Nada vai mudar meu eu Porque eu vou só assim Desde que nasci Personalidade forte Meu verdadeiro lado sombrio E ninguém foi assim Mas quando eu Despertar Todos irão conhecer A verdadeira forma de errar Entre luz e trevas Caraca, mano Tá muito bom Estou aqui Me construindo Evoluir Eros e eras Mas esse é o fim O meu demônio Extinguir Entre luz e trevas Estou aqui Me construindo Evoluir Eros e eras Mas esse é o fim O meu demônio Extinguir Caraca, mano Tá muito bom Caraca, velho Muito bom, velho A Kaori Arrasou na música Ficou muito foda Então esse é o vídeo Pra ter gostado Nos restos do vídeo Um abraço Falou